Música Boa tarde, Mari Verdan. Mari Verdan que já chegou causando hoje. Boa tarde, agora sim, devidamente apresentada. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV e também pela live. Nossa, nem me falem, chega causando, né? Já chega na correria. Já chegou e o prêmio tá aqui, hein? Não, a gente não pode esquecer. Entre nós, dividindo espaço na tela, na tela da sua TVC, na tela do seu Facebook, porque sexta-feira amanhã tem sorteio. E amanhã você vai vir também com luz na passarela, com toda aquela superprodução. Mas mudando de assunto, de papagãs, como diria minha avó, vamos de TBT? Vamos, e hoje tá muito especial, amiga. Muito especial. É, só de pensar a gente já começa a rir, né? Olha só, mês de agosto a gente sabe que é um mês que tem vários aniversariantes no mundo dos famosos, né, gente? Então, o que a gente fez? Escolhemos um famoso, né? Na verdade tem aí Marcos Palmeira, tem também o Fabio Assunção, né? Mas a gente escolheu nossa querida Tata Werneck pra falar dela hoje pra vocês. E Tati, olha, nossa, tem tanta coisa que, às vezes a gente vendo a Tata todos os dias, a gente pensa que a gente sabe da vida dela, né? Mas pesquisando, apurando mesmo pra saber como que chegou a Tata a TV, a gente fica, nossa, que orgulho, né? Pois é, e confesso que uma das coisas que você vai falar que é a formação dela. Ela tem mais de uma formação acadêmica, incluindo no currículo jornalismo. É minha colega de profissão, né? Só que ela não quis exercer. E eu fiquei impressionada quando descobri. Bom, vamos botar a primeira imagem pra fazer as apresentações da nossa convidada do dia. Pois é. A Tata, ela faz aniversário agora no dia 11 de agosto, ela é de 1983. Ela que é atriz, humorista, apresentadora, musicista, repórter e também dubladora brasileira. Ela estreou em um programa televisivo em 2008, chamado Dilemas de Irene. Olha só, amiga. Entendi, hein? Pois é, quando você falou que ela era jornalista, quando nós descobrimos, na verdade, nossa, fiquei muito feliz também, porque é uma coisa que eu não sabia que ela era, né? Pois é. Mas, enfim, próxima foto aí é do... Agora sim, o resgate do TBT, que traz pra frente na história da vida dela. Vamos começar lá do passado. Lá do passado. Essa foto aí é do quinta categoria, é da MTV, né? Ela trabalhou entre 2010 e 2012. E participou também de diversos outros programas lá na MTV. Eu não sabia que ela era da MTV, sabia? É, eu descobri recentemente. Quando, em uma conversa com um amigo, ele falou, você lembra do quadro que a Tata tinha no programa da MTV? Que ela passava trote. Nossa! E aí ela ligava, assim, pra pessoas aleatórias e passava trote. E isso vira... Na época era MTV, né? E depois, com a ascensão do YouTube, esses vídeos voltaram a se popularizar. Foi daí que ele falou pra mim, mas eu não sabia que ela tinha nascido, né? Sua carreira iniciada na MTV. Na MTV. Pra mim também foi novidade. É que a gente tá acostumado a ver a Tata em produções mais recentes. E olha que a gente é das antigas, né? Eu fico imaginando quem é mais jovenzinho, que também deve sequer ter noção de que ela nasceu na MTV. Aliás, existe na MTV? Ainda existe, né? Existe, existe. Só não existe mais Tata na MTV. Acho que existe pra músicas também, sei lá, vídeos. Mas existe, existe. De férias com um ex, é da MTV? Acho que é. Acho que sim. É. Bem lembrado. Continuando na carreira, na progressão dela. Próximo que eu trouxe é ela na novela. Essa novela é de 2013. Essa eu lembro. Chamada Amor à Vida. Ela fez um papel de uma piriguete, né? Que queria ser famosa por todos os meios. E nessa novela também, pra vocês relembrarem, ela que fez o papel da Valdirene, teve participação do Neymar. Ela que invadiu... Porque ela era apaixonada. É, ela era muito apaixonada. Ela invadiu o hotel como camareira e entrou no quarto dele. Foi muito bacana essa novela. Fez muito sucesso. E Tata, na verdade, brilhou nessa novela, né? Se eu não me engano, ela foi... Ganhou aqueles prêmios lá do Faustão, sabe? Artista do ano, se eu não me engano. Foi uma virada de chave na carreira dela, né? Porque ela já era humorista há muito tempo. Sim. Mas a novela conseguiu emplacar isso nela por conta dessa irreverência dela. É verdade. A personagem tinha já essa característica, mas eu acho que a personagem era mais Tata... Casou com ela, né? Do que Tata era a Valdirene. Pois é. E tinha... Ela andava sempre com esse saltão e era cada perrengue e nem parecia que era a personagem, parecia que era a própria Tata. A própria, né? Porque ela é engraçada em pessoa mesmo. De próximo, gente, eu trouxe aqui um trabalho dela que quando começou no Multishow, né? Foi Vai Que Cola, ela fez. E também ela fez tudo pela audiência, que era apresentado também com o Fábio Pochard. Então, Vai Que Cola, eu acredito que passa até hoje, né? Sim. No Multishow, tem várias... Tem edição especial na Globo atualmente. E, aliás, acho que foi daí que nasceu a amizade dela com o Paulo Gustavo. Foi, foi sim. Ah, é bom... É tão... É bom e é ruim lembrar, porque... É bom porque a gente sabe pela amizade, Tata também na internet nesses últimos dias. Ela tem falado muito sobre isso, né? Sobre essa amizade com ele, as fotos que ela publica, postando com ele de saudades. Nós todos temos saudades, né? Sim. Mas eu acho que é uma amizade muito bonita que eles construíram em um trabalho, que é esse no Vai Que Cola. Agora, aqui, minha pitada nessa história, amiga, eu não sabia que ela tinha feito Vai Que Cola. Porque olhando aí pra imagem, eu conheço cada personagem, mas ela... Ela tá bem diferente, né? Eu não sabia. Eu acho que foi participação em alguma temporada, uma temporada ou outra, e só, né? Porque todos os outros personagens ficaram. Eu acho que são bem... É bem no comecinho, né? Ela que tá ali de amarelo, mas é bem no comecinho do Vai Que Cola que ela fez essas participações. Pois é, nem lembrava. De próximo, essa é em 2015. É uma novela da Sete, chamada I Love Paraisópolis. Ela que fez o papel da Danda, que era amiguíssima da Bruna Marquezine na novela, né? E foi uma novela também de muito sucesso. Não só... Tata não era protagonista, mas todo o papel que ela fazia, né? E também dos outros atores. Foi muito bacana a audiência. E eu acho que serviu também pra ela se encaixar em... Como se fala... Ela se encaixar em personagens diferentes, né? Pois é, porque aí não tinha o apelo do humor, né? Que é o grande forte dela. Sim. Então, essa também foi muito sucesso. De próximo, essa ela foi protagonista, viu amiga? Essa foi Aja Coração, em 2016. Ela fez o papel da Fedora, a Rica, né? E foi de muito sucesso também. Um personagem também que combina com ela, né? É rico com humorista. E nesse personagem, nessa novela aí, ela falava muito do dia a dia. Que ela tinha que se maquiar, que ela tinha que se vestir, né? Mas foi uma novela que ela fez, que fez muito sucesso também. Agora, deixando as novelas indo para os filmes, ela fez Loucas para Casar. Ai, demais! Maravilhoso! Um filme de comédia, né? Que tem participação aí com a Suzana Pires, a Ingrid Guimarães e ela também. Que são três mulheres em uma só. Ela é louca para casar e cada mulher é uma personagem diferente. É um jeito de mulher diferente. Uma é ciumenta, outra é trabalhadeira, outra, né? Nossa, mas esse filme foi muito bacana. E para encerrar aqui de filme, tem uma quase dupla. Que é o mais recente. Muito engraçado. Que ela fez com o Cauã aí. Muito engraçado. Quem não assistiu, gente, procurem assistir porque vale a pena. Eu acho que tem na Netflix esse filme, mas tem também disponível de graça no YouTube, se não estou enganada. Foi também um filme de destaque para o próprio Cauã, que a gente olhava para ele e não tinha, sempre foi galã, né? Sempre com papéis de galã, o bom menino. E nesse filme ele faz um caipira. Tão engraçado que ele, por vezes, rouba a cena da Tatá. Mas a Tatá também teve, foi protagonista dividindo com ele. E também foi muito divertida a atuação dela. Mas não acabou, ainda temos uma última imagem. Não, não, a gente ainda tem essa que é a mais especial, na verdade. A Tatá, ela tem todo esse sucesso aí e também tem uma família maravilhosa, né? Ela está junto com o Rafa Witt, já tem quatro anos. E eles têm agora a Clara Maria, que é filha, engraçada como a mãe, fofa como o pai e também já faz muito sucesso na internet. Vixe, demais! Qualquer coisinha que eles postam dessa nenê, já vira trend nas redes sociais. Ela é muito linda, mas também, né? O que você vai esperar? É filha de Tatá com o Rafa? Então, não tem que esperar menos. É muito fofa, é muito fofa. Mas é muito bacana a gente acompanhar a Tatá Werneck nas redes sociais, porque fora essa evolução na carreira, que a gente foi acompanhando com o tempo nas telas, na TV, no cinema, nas redes sociais, ela mostra o outro lado, né? O lado mãe, que cuida da filha. Por vezes, ela fala que a filha, criança, nunca teve contato com outra criança por conta da pandemia. Ela conta também que nunca deu um celular para a filha, né? O tipo da forma como ela lida na construção, na criação da filha. É muito legal ver isso nas redes sociais. É o que a rede social faz, né? Aproxima. É verdade, amiga. Isso que eu ia te falar. A rede social deixa a gente mais pertinho dele, sabendo como que é o dia a dia de cada um. E, né, é muito gostoso de ver. Tatá mãe, esposa, né? Atriz e, ao mesmo tempo, é... Repórter? Jornalista, pois é. Se ela não quiser mais ser atriz, não quiser mais ser humorista, ela pode ser jornalista. Já tá na Globo, né? Meio caminho andado. Pois é.